Nós começamos a edição de hoje falando sobre um homem que foi preso em Matinhos, acusado de estupro de vulnerável. Esse crime teria acontecido em 2013. Os policiais ontem desconfiaram da postura dele, né, quando chegaram perto ali então desse rapaz e aí o abordaram. A repórter Ana Zampier, que está em Matinhos hoje, tem mais informações sobre esse caso ao vivo agora pra gente. Aninha, boa noite pra você. Conta aí pra todos nós então. Boa noite, Rafa. Boa noite a você que nos acompanha exatamente esta prisão que ocorreu ontem na segunda-feira do Balneário de Gaivotas aqui em Matinhos. De acordo com as informações, policiais militares da Patrulha Rural Comunitária estavam fazendo uma ronda ali no Balneário de Gaivotas, né, e até mesmo verificando uma denúncia de desmatamento quando viram um homem saindo de uma construção e perceberam algumas atitudes suspeitas. fizeram a abordagem e foi constado que este homem de 42 anos estava sendo procurado pela justiça a partir de um crime que teria cometido em 2013 em Pontal do Paraná. Crime de estupro de vulnerável. Na ocasião teve três vítimas, duas meninas e um menino, entre 7 e 13 anos. Pois bem, desde então estava com esse mandado de prisão em aberto e agora foi preso e conduzido para a cadeia pública de Guaratuba. A gente segue acompanhando, né, os desdobramentos deste caso. Um caso que ocorreu em 2013 e agora, em 2023, a gente teve a prisão do autor deste crime. Rafa. Obrigado, Ana, pelas suas informações na sua primeira participação aqui conosco hoje. Até daqui a pouquinho, viu? Obrigado, Ana, pelas suas informações na sua primeira participação aqui conosco hoje.